Tem coisas na vida de tirar o chapéu Chevrolet Jogo da vida e da raça O pó levantou no estradão As moças bonitas na praça A vida se dá e o chão Pedra, pau, morena Cavaleiro e cidadão Silverado Chevrolet Silverado É de tirar o chapéu Chevrolet É de tirar o chapéu